Quer saber como descobrir suas habilidades e talentos? No vídeo de hoje, quero trazer algumas formas práticas para despertar esse autoconhecimento e para te ajudar nessa descoberta. Ter habilidades e talentos é estar apto para desenvolver certas atividades e trabalhos. Toda e qualquer habilidade pode ser desenvolvida, mas é muito importante lembrar que existem diferentes tipos de personalidades que se adaptam a diferentes habilidades. Cada funcionamento se identifica com uma área diferente do outro e é de extrema importância que você saiba respeitar a sua identidade. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante para reconhecer suas habilidades, pois conhecer a si mesmo de verdade é um caminho para identificar aquilo para o qual você é apto realmente. Quero então agora apresentar algumas formas práticas para te ajudar a identificar e reconhecer as suas habilidades. Primeira coisa, olhe para aquilo que você consegue fazer de forma natural, sem muito esforço. Existem coisas que você já tenha habilidade, mas não percebe porque não valoriza aquilo que já sabe fazer bem. Então o exercício que quero propor aqui é que antes de querer descobrir algo novo, você identifique algo que já faz parte de você. Em segundo lugar, lembre-se que as habilidades das outras pessoas não importam nesse momento, e sim aquilo que você consegue desenvolver. Nós costumamos ficar muito presos aos talentos de outras pessoas, talvez por elas estarem sendo reconhecidas de certa forma, e aí colocamos um valor nisso sem considerar se isso vai de acordo com quem somos e com a nossa personalidade. Passo número 3. Respeite suas limitações e dificuldades, ao invés de ficar lutando contra si mesmo para fazer coisas que não são naturais para você ou que ultrapassem os seus limites. Saiba que pensar dessa forma ajuda sim no processo de reconhecer as suas habilidades e talentos. Quarto passo. Faça uma retrospectiva de todas as vezes que conseguiu realizar algo na vida, mesmo que pequenas realizações. O que você fez? Como você chegou nessa realização? E quinto passo. Não se baseie em elogios ou críticas, e sim nos resultados que o que você faz gera em sua vida e na vida das pessoas. Se você individualmente, sem influência externa, tem vontade de desenvolver uma nova habilidade, lembre-se que é totalmente possível, com prática e dedicação. Faça uma lista de desejos de diferentes habilidades e crie metas claras para criar um passo a passo de como desenvolvê-las. Esse vídeo te ajudou? Curta aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo útil sobre o reconhecimento de habilidades e talentos. Espero que você tenha gostado e volte no próximo vídeo para conversarmos. Até lá!